A presidenta Dilma Rousseff já está a caminho aqui de Ufá, na Rússia, para participar da sétima cúpula dos BRICS, o bloco formado hoje por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A cúpula acontece nesta quarta e quinta-feira. Estão previstos vários encontros entre os líderes, uma declaração conjunta dos países e ainda um plano de ação. Os líderes também devem dar andamento à implementação do novo Banco de Desenvolvimento, a primeira instituição dos BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países emergentes. E também ao acordo contingente, uma espécie de reserva de 100 bilhões de dólares, ao qual os países podem recorrer em casos de dificuldades financeiras. E hoje, em Moscou, acontece a primeira reunião do Conselho de Governadores do Banco. Está presente o presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini. Dilma Rousseff, na Rússia, João Pedro Neto.